Como meu pai diz que era quando ele ia para a aula Eu trabalhava mais de 10 horas por dia E nunca, nunca deixava de ir pra aula Mesmo sem almoço e passando muita fome Eu nunca, nunca deixava de ir pra aula Eu tinha que caminhar mais de 10 quilômetros E nunca, nunca deixava de ir pra aula Depois pegava um bote com um rio cheio de piranhas E nunca, nunca deixava de ir pra aula Essa nova geração nunca vai saber o que é realmente passar dificuldade De geração Nutella